Foi antes mesmo dos nazistas na Alemanha. O Brasil já tinha campos de concentração onde mais de 73 mil pessoas foram aprisionadas. Os nordestinos, vítimas da seca, da fome e das doenças, eram isolados nos chamados currais do governo, construídos em 1915 e em 1932 no Ceará. Nos anos 30, a capital, Fortaleza, passava por um grande processo de urbanização, que era a tendência no mundo naquela época, com belas praças, iluminação pública, ruas largas, avenidas limpas. E com a chegada dos retirantes, que fugiam da seca no interior, a população passou, de repente, de 20 mil para cerca de 130 mil pessoas. Aí, os moradores mais ricos reclamaram que aquela gente faminta, suja, maltrapilha, estava enfeiando a cidade. E eles tinham medo também de invasões e de saques, como os que já tinham ocorrido no passado. Então, era preciso mandar logo aqueles mendigos para bem longe. Em 1915, por exemplo, uma primeira experiência para isolar essas famílias de sertanejos numa área chamada Alagadiço, em Fortaleza, foi mencionada no livro O 15, da escritora cearense Raquel de Queiroz. Mais tarde, outros seis campos de concentração seriam construídos. A maioria, no interior do estado, bem longe da capital. Ao redor das cidades de Crato, Cariús, Kixiramubim, Kixadá, Ipu e Senador Pompeu. Algumas ruínas desses alojamentos ainda podem ser vistas. As condições eram desumanas. As epidemias, como cólera, se espalhavam rapidamente entre os retirantes amontoados, cercados e vigiados por soldados, sem permissão para sair. Eles eram vestidos com panos de saco, alimentados uma vez por dia, com ração à base de carne seca, farinha e rapadura. Porque a carne de primeira mesmo era desviada, roubada e vendida antes de chegar até eles. As denúncias eram contra os encarregados, as lideranças políticas da região. E muita gente acabou morrendo de fome, de doença, de fraqueza mesmo. Os cadáveres eram jogados em valas abertas, valas comuns, porque não dava tempo nem de cavar uma sepultura decente para cada um. E a estimativa é de que só em Senador Pompeu, no campo de concentração do Patu, mais de duas mil pessoas morreram. Até hoje, uma caminhada dos moradores do município homenageia essas vítimas do flagelo uma vez por ano. A estiagem no Nordeste é periódica. Ela sempre volta para assustar o povo. No Ceará, é especialmente cruel. Em 1877, ou seja, no fim do século XIX, na chamada Grande Seca, um terço da população do Estado foi dizimada. Essas imagens aí de crianças famintas, esqueléticas, foram exibidas no Brasil e no mundo na época e causaram escândalo. O imperador, D. Pedro II, prometeu que venderia até a última pedra da coroa para combater o problema. E começou aí a construção dos açudes e a migração dos nordestinos. Milhares foram para a Amazônia servir de mão de obra na extração da borracha. A cada nova estiagem, o governo então criava frentes de obras. Muitos sertanejos foram empregados, por exemplo, na abertura da estrada de ferro de Baturité, no Ceará. E alguns flagelados da seca foram enviados até para lutar na Revolução de 1932, em São Paulo. Os campos de concentração agora já fazem parte do passado, um passado sombrio do Brasil. Mas a promessa de políticas públicas, de trabalho e de assistência ainda está longe de resolver o problema. E é isso. Até a próxima com mais uma história.